Já pensou que a sua imprensa, o seu invento, precisam de ser divulgados? Divulgue o seu negócio ou o invento nos canais mais vistos da Graciosa. Com mais de 1 milhão e 800 mil visualizações só no YouTube, para além da presença diária de 100 telespetadores no meu canal na Guerra WTV e 500 visualizações diárias no blog da TC.F, poderá ter a certeza que o seu espaço vai ser visto. Junte-se a nós e tenha o seu espaço em todos os vídeos que realizamos. Entre em contacto conosco para os e-mails Aqui, você tem espaço.